Paz e santidade pra você e toda a sua família nesta quinta-feira, um dia muito especial para nós católicos. Hoje é dia de festa na igreja, dedicação da Basílica do Latrão à Catedral de Roma. Que bom sermos católicos, hein? Que bom fazermos parte do corpo místico de Cristo, que ele mesmo é a cabeça. A igreja é a esposa de Cristo e hoje celebramos esta dedicação tão importante. Vamos rezar juntos essa Léxia Divina porque de fato fazemos parte desta família de Deus, da família cristã. Vamos unidos mergulharmos na santidade da palavra de Deus que nos purifica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos unidos de coração na leitura de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Eu não sei aí onde você está, mas onde eu estou aqui nos Estados Unidos está frio, meu amigo. Nossa, mas vamos lá, vamos nos aquecendo e também aquecendo o nosso coração com a palavra de Deus e o fogo do Espírito Santo. Vamos lá. Unidos de coração. João 2, versículo 13, versículo 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombos e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas e expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas, tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito, o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus, que sinal nos apresenta tu para procederes deste modo? Respondeu-lhes Jesus, destruí vós este templo e eu o reerguerei em três dias. Os judeus replicaram, em quarenta e seis anos foi edificado este templo e tu has de levantá-lo em três dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje nos coloca neste momento tão tenso, mas ao mesmo tempo muito importante que Jesus vive lá no tempo de Jerusalém. Onde ele encontra, numa ocasião em que ele sobe a Jerusalém para ir ao templo, como todo judeu tem como prescrição ir ao templo, uma vez ao ano pelo menos, que são várias festas, mas eles tinham esta ordem, tinham esta regra, este mandamento e Jesus, então, como bom judeu, vai cumprir este preceito e sobe a Jerusalém por ocasião da Páscoa. Então, próximo a Páscoa ele vai e quando chega no templo encontra toda aquela bagunça, tudo desfigurado. Os vendedores, aquela questão do sacrifício, que eu já até meditei aqui com vocês uma vez, né? As pessoas não levam os sacrifícios consigo, mas querem comprar lá. Então, toda aquela desfiguração do culto judeu e de tudo aquilo que eles têm como sagrado, eles estão depreciando. Então, Jesus chega e vê aquela cena de querer vender o sacrifício, aí os trocadores de moedas e tudo aquilo toca o coração de Jesus de uma forma, fere o coração dele e machuca, porque ele está vendo a casa do Senhor sendo consumida pelo mal. Então, ele fala, vocês estão querendo transformar a casa do meu pai, que é uma casa de oração sagrada e um convívio de ladrões? Ela não foi erguida para isso. Então, ele vai e expulsa os mercadores dali, vira a mesa dos trocadores de impostos. Até pode parecer que Jesus está tendo um ataque de ira e, na verdade, é zelo. Lembra do capítulo 34, se eu não me engano, do Êxodo, que vai dizer, o nosso Deus, que se chama o zeloso, é um Deus zeloso. Então, esse zelo pela casa do Senhor que lhe consome, que lhe apresenta aqui, até o Salmo 68, versículo 10, esse zelo é o amor que ele tem pelo sagrado. E é importante, porque aquele templo tem duas grandes missões. É o lugar onde Deus habita, foi construído para isso, e o lugar onde estão as riquezas sagradas, as riquezas de Deus, as riquezas do povo, onde é celebrado, a presença de Deus está ali. É para isso que ele existe, é um lugar santo. Mas as pessoas estão tratando aquilo como se fosse um lugar de comércio, um covil de ladrões, Jesus diz. Então, nesta hora, Jesus fica todo tomado de zelo, e toma essa atitude de expulsar os vendilhões do templo. Faz uma corda, um chicote ali, e fala, tirar isso daqui. E, nesse momento, os discípulos ficam olhando aquilo e dizem, meu Deus, nós estamos lembrando de uma passagem, o zelo pela casa do Senhor lhe consome. E aí, os fariseus vêm, os judeus, e lhe perguntam, mas você age assim, deste modo, por quê? Que sinal nos apresenta. E como para dizer que você pode fazer isso, que você é o filho de Deus, fala na casa do meu pai. E aí, Jesus fala assim, destruí este templo, e eu vou levantá-lo em três dias. Aí, os judeus ficam furiosos, e, meu Deus, eles ficam indignados, porque foram precisos 46 anos para levantar este templo. Você vai falar que vai levantar em três dias, mas ele estava falando do seu corpo. O seu corpo, que hoje também é manifestado na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, veja como Jesus trata o seu corpo com sagracidade, e, de fato, é. O seu corpo eucarístico, o seu corpo físico, o seu corpo encarnado, e o seu corpo místico, que é a igreja. A igreja é o corpo místico. Então, é preciso que nós entendamos como o Senhor vê a igreja. E hoje, na dedicação da Basílica do Latrão, à Catedral de Roma, nós vemos o quanto é importante. É uma igreja que traz esse significado tão belo. É a casa de Deus. É o lugar onde Deus habita. E cada catedral, cada igreja espalhada no mundo, onde está ali a presença de Deus, também traz este sinal da casa do Senhor. O lugar onde encontramos o Senhor, a Eucaristia, os sacramentos, onde celebramos o santo sacrifício. da Santa Missa. Então, é tão importante isso hoje. E é importante saber que ele está referindo-se a este corpo, que é o seu corpo, que hoje também tem essa representação da misticidade da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Então, você faz parte desse corpo. Então, você também tem que viver de uma forma sagrada. E não como aqueles homens que estavam vivendo de uma maneira totalmente contrária, sem valor, de uma forma até agressiva, e desvalorizando, querendo manchar, querendo destruir o templo, na verdade. Mas hoje, nós temos que acreditar que o Senhor nos chama a viver essa sagracidade. Hoje é um dia importante para pensarmos como tem sido a nossa participação na igreja, desde o nosso jeito de rezar, nossas vestes, nossa participação, nossa atenção, concentração, entrega, como nós temos celebrado, com que qualidade temos celebrado na igreja, nos momentos de oração, nos momentos de Santa Missa, nos momentos em que estamos na presença de Deus. Hoje é um dia muito especial para entendermos que, de fato, participamos como membros desse corpo místico que é a igreja. Senhor nosso Deus, quero te agradecer nesse momento por cada irmão que está nos assistindo e agradecer pela igreja santa, única, católica, apostólica. Queremos te agradecer por cada um que faz parte desta igreja, por cada filho e, sobretudo, aqueles que estavam afastados, desviados, longe, traz de volta, traz de novo, Senhor, faz retornar à casa o filho que partiu e dizer que nós estamos aqui, Senhor, para abrir o nosso coração a todos esses irmãos que precisam voltar. Volte aqui à tua casa e também pedir a perseverança àqueles que estão aqui e lembrar, Senhor, que aqui na tua casa é um lugar santo, sagrado, é um lugar de oração e não um covilho de ladrões. Não um lugar para corrupção, para pedofilia, para o mal, para o medo, para a traição e fidelidade, para a rebeldia, mas para a obediência, o amor e a fé. Dá-nos hoje, Senhor, a santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe qual é a sessão do dia que a lexo divina nos sugere? Cuidarei para que o templo do Senhor seja limpo, seja puro. Cuidarei do templo do Senhor, desde o nosso corpo até a igreja, até o templo da nossa igreja, aí da sua paróquia. Cuida, zela por este corpo, tá bom? Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar. Tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar limpo, purificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o dia da comunidade de Goose Creek. Você que quer ir de South Carolina e faz parte da comunidade de Goose Creek ou região, mesmo você que não está fazendo parte, venha celebrar conosco. O dia é tão importante para a gente celebrar a nossa fé unida. Venha numa noite de louvor maravilhosa. Vai ser aí na comunidade católica de Goose Creek, às 19h30, e eu espero por vocês. Vai ser uma noite maravilhosa, tá bom? Seguimos em missão aqui, hein? Vai acompanhando lá no Instagram. Eu tenho uma postagem hoje maravilhosa. Ontem eu estive na igreja de Santa Tereza, na paróquia de Santa Tereza, onde estava a relíquia de primeiro grau de São Judas Tadeu, o apóstolo, um pedaço do seu braço, o osso do seu braço. Estava lá, eu fiz uma filmagem e fiz uma oração por você lá. Confere lá no meu Instagram, tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo especial. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá 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 A CIDADE NO BRASIL